Lixo, mato alto e entulho, juntos podem causar muito problema para a população. Um exemplo é a aparição de animais peçonhentos. E assim tem sido os últimos dias dos moradores do Jardim Novo, que precisam lidar com o surgimento indesejado de escorpiões. Escorpião, ele entra num vãozinho de nada. Eles entram e sobe até no guarda-roupa. Já matemos bastante já. E esse só é o que nós guardemos. E fora o que entra aí bastante. Porque a hora que chove, vem bastante. E daí ficam esses lixos aí também, né? Daí ninguém limpa nada, daí vai acumulando, vai pegando mais sujeira, bicho, rato. E se a gente não cuidar, entra dentro da casa, a gente vai enchendo. Estatísticas mostram maior incidência desses animais em meses chuvosos, o que representa um risco principalmente para idosos e crianças. Gabrieli tem três filhos. Ana Clara, de oito anos, Eloá, de três anos e o pequeno Theo, de sete meses. Ela foi surpreendida enquanto estava na cozinha. Minha filha mais nova falou, mãe, vou levar o nenenzinho para a sala, o Theo. Levou. Na hora que eu levantei da cadeira, que eu dei as costas, que eu virei, eu vi. Só que ele já estava sem cabeça. Não sei se eu pisei ou se foi a cadeira, mas estava bem perto de onde o nenê estava. A Tereza também precisou redobrar os cuidados e lamenta a falta de atenção no bairro, por parte do serviço público. Um dia foi descer, pisar no calçado, quase pisou em cima do escorpião, que não tem lugar para as crianças brincarem, brincar na rua. E daí falaram que iam fazer o parquinho, começaram a limpar tudo e virou um matagal, porque ninguém mais veio fazer nada. E daí a chuvarada que deu, soterrou e encheu de mato e daí fica esse lixo aí.